O Brasil inteiro vai se ligando na Globo Olha a enfiada de bola, chega bem o Brasil pra cortar pelo meio Tentou sair jogando o Paulinho, errou o passe Veio o Thiago rasguindo o futebol, que é isso, Michael? Goool! De Portugal! Raul Meirelles, um presente do Michael O Thiago se esforçou pra fazer o corte por baixo A bola foi na cabeça do Michael, não sei se ninguém avisou Porque ele não viu Ele não viu que o Raul Meirelles chegava Tentou atrasar pro Júlio César E deu o melhor passe que o Raul Meirelles recebeu na vida Olha só E aí, Arnaldo, é bom deixar claro que a bola atrasada pelo zagueiro Não existe impedimento Claro, foi tocada pelo Michael Não há impedimento Nunca recebeu um passe tão bom na vida, Caio Não, foi esperto, Raul Ele viu que o Michael ia atrasar a bola E correu por ali Tomei bola pra área Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O Thiago Silva O Thiago Silva, um golaço de cabeça E ele saiu apontando pro Michael e dizendo É pra você, Michael Olha só como ele faz o gol de cabeça Subiu, foi no terceiro andar Vai dar um golaço do Thiago Silva Que cabeçada, amigo Olha aquele motor onde deu chance pro Rui Patricio E ele sai, olha lá Apontando pro Michael Portugal Aí Neymar arrancou pelo meio Bate pro gol, Neymar 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 Brasil Neymar é o nome dele Botou o talento Batiu pra cima Fez fila Pois é, seu Paulo Bento Não deu pra sua defesa não Olha o Neymar Arrancou Botou na frente Um, dois, três Tocou de pé direito Um golaço do Neymar De novo pra você curtir É isso que ele tem que fazer Quanto mais ele apanhar Mais ele tem que jogar E é isso que eu falava com o Arnaldo Lá atrás e não deu pra ele responder Porque os juízes estavam com uma certa má vontade pro Neymar Ele tem que apanhar e jogar Quanto mais ele jogar depois de apanhar Mais direito e que informação tá ali, ó Tá muito justinho Tá muito dividida As opiniões tão muito divididas O Brasil chegou O Maxwell pela esquerda É cruzamento Olha o gol Olha o gol Olha o gol Aos quatro minutos do segundo tempo Grande jogada O Neymar puxou Olha o Maxwell como apareceu bem Fico com a sensação de que foi muito bem o Filipão Na convocação do Maxwell Ele lembrou ontem que trabalhou com o Maxwell No início da carreira do Maxwell no Cruzeiro Como técnico O Marcelo é um grande jogador Mas o time é feito de 22, 23 jogadores Agora com a Copa do Mundo